Que coxa gostosa, meu irmão! Mas que coxa gostosa! Essa tá temperada! Essa tá temperada! Essa é da boa! Essa é da boa! Essa é da boa! Quanto foi? Isso aí foi de 5 reais! Que coxão! Essa é da boa! Essa é da boa! Essa é da boa! Ficou bem rápido! Essa é da boa! Que coxão, meu irmão! Essa eu vou chegar mordendo! Essa eu vou chegar mordendo! Essa eu vou chegar mordendo! Essa é da boa! Eu falei pra tu que vai fazer aquela boa! Essa é da boa! Tá fresquinha! Falei pra você! Show delivery! Vou te chamar de novo! Que coxa gostosa é essa, meu irmão! Que coxa é essa, meu irmão! Que coxa da boa! É essa aí... Que coxa a garrafa, moleque! Essa é da boa! 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 Pô! Obrigado.